Ah meu Deus do céu, quanto é que eu gasto pra ter um galo desse, pra eu ter uma galinha, um galo desse Pra ter umas galas e umas galinhas assim, pra eu poder vender, o custo tá muito caro Quanto é que eu vou gastar? Um grande abraço, o Sônia Ribeiro falando Vamos falar sobre custos hoje, mas eu quero te dizer uma coisa Se eu te disser que o importante pra você se preocupar Não é tanto quanto vai custar uma galinha dessa E sim por quanto você vai vender Sabia que tem cliente aí na sua cidade, eu nem conheço a sua cidade Sabia que tem cliente aí na sua cidade que tá disposto a pagar preços mais elevados pelo seu produto Porque seu produto tem qualidade, você sabia disso? Você não sabia não né, é porque você tá pensando em todo mundo né Sabia que tem cliente aí na sua cidade que pode pagar pelo produto seu mais caro Um grande abraço, o Sônia Ribeiro falando A gente vai falar sobre isso hoje, mas eu quero te convidar Dia 14 do 8, agora, agosto, 14 de agosto, tem um link aí na descrição Você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, vai no seu e-mail e pega uma planilha Eu vou te ensinar a fazer preço de venda com essa planilha no dia 14 Eu dou uma aula gravada que você vai entender como é que funciona essa planilha pra você formar o preço de venda Logo depois eu entro ao vivo, eu e você e a galera que se inscreveu Eu vou explicar tudo que tá ao redor do preço de venda pra você entender seu cliente Entender como você cobrar o seu cliente e você pode me fazer uma pergunta ao vivo Tete a tete, voz com voz, você pergunta na voz e eu respondo na voz Não é negócio de ficar digitando, acompanhando não Eu vou abrir o microfone, você fala, eu escuto, respondo, você escuta Nota 10, né? Então se inscreve aí, gratuito esse processo Vou te dar uma opção pra você dar o segundo passo Mas eu vou te ensinar a fazer seu preço de venda e se posicionar no mercado Entende isso aí Falando sobre custos A gente tem custo com ração, que é o principal A gente tem custos adicionais que tá aí, energia, água, mão de obra, se for o caso Você tem o custo do pintinho Então, esses custos e despesas é o que vai te dar a base de custo, de quanto custa seu animal Hoje em dia, a gente trabalha com uns preços elevados aí de milho e soja Então estamos numa crise Então hoje, um animal desse daqui Que vai adquirir aí 8 quilos de ração Durante o período aí de 120 dias 90 a 150 dias Você não precisa aumentar a ração, nem diminuir nessa quantidade Ele vai comer 8 quilos de ração Independente de 90 ou 150 dias É porque você vai distribuir essa ração de forma diferente Entender de manejo sobre isso Mas essa aula não é sobre isso 8 quilos de ração Se sua ração aí tá custando 2 reais Você vai ter um animal aí a 16 reais A partir daí, você vai colocar sua margem de lucro A partir daí, você vai colocar Entender o seu mercado E trabalhar com o preço de venda certo Eu vou ensinar isso lá na aula que eu te fiz o convite Mas e aí? Se eu tenho esse animal que me custou 16 reais Tá bom pra você? Pô, eu vendo a 30, tá bom Eu vendo a 37, tá bom Eu vou ganhar 15 reais 100% de lucro Vou ganhar 120% de lucro Ou não tá na hora De eu cobrar 100% de lucro Porque minha região tá um pouco sofrida Estamos em crise Temos outros problemas O que é que acha de Abaixar um pouco esse preço Um pouco mais Eu trabalhar com um preço mais acessível É outra opção também Você diminui sua margem de lucro Eu vou te ensinar isso no dia 14 Vou te ensinar a chegar nesses 16 reais E depois eu vou te explicar O que é que tá ao redor Sua concorrência A capacidade de compra do seu cliente Eu vou te ensinar isso no dia 14 Ok? Então fica atento Se inscreve aí Tá no finalzinho, né? Hoje já é dia 14 Hoje já é dia 14 Então hoje Se inscreve Porque ainda dá tempo Entra no grupo do WhatsApp Entrando no grupo do WhatsApp Vai no e-mail Pega sua planilha Fica preparado Aula pesada Uma hora e um pouquinho Ensina essa planilha Depois eu entro ao vivo E você me faz pergunta E eu te respondo Beleza? Não fica de fora disso Porque é uma grande oportunidade De você receber um conteúdo Que é pago De forma gratuita Beleza? Um grande abraço Se inscreve aí Até a próxima Chegou até aqui Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Tá no Instagram? Vai no perfil Segue Curte o vídeo Compartilha Um abraço Tchau Tchau Tchau